Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou eu Ei, vai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei aqui Pensando estar sozinho sem ninguém, tô perto E eu, mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me darei a sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou eu Ei, vai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei aqui Pensando estar sozinho sem ninguém, tô perto E eu, mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me darei a sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Vibrando o meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente Me pondo no meu coração do que não é seu Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente Me pondo no meu coração do que não é seu Ei, vai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei aqui Pensando estar sozinho sem ninguém, tô perto E eu, mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me darei a sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Vibrando o meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente Me pondo no meu coração do que não é seu